Só um pouco sabe Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom, vem começar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está aí, faz Não tem guerra, bom, bom, bom Eu segurei minhas lágrimas Não me deve mostrar na emoção Já estava ali só pra observar E a gente não pode começar com a percepção Eles dizem que se não encontraram Você me deu a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião Só um pouco sabe Só um pouco sabe Só um pouco sabe Só um pouco sabe Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Um dia de luta O medo cega os nossos sonhos O medo cega os nossos sonhos Menina, eu quero morrer Eu quero morar na tua roupa Você me deixou saudade Você me deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você me deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão, eu estava lá também O medo cega os nossos sonhos Não quero guerra com ninguém